Toca, furacão vermelho e branco! Adoro! Não vou lá! É viradouro, hein? É o Zó! Diretamente de Viterói, sou meu chato! Alô, viradouro! É o Zó, bateria! Nossa! Samanto, delirei, toneladas de emoção, derramei! Sou viradouro, recratando a memória, do maior carnaval da história! Vai, Samanto! Samanto, delirei, toneladas de emoção, derramei! Sou viradouro, recratando a memória, do maior carnaval da história! Meu sentimento é de nostalgia, chega de confinamento, caiu a liberdade na folia! A guerra acabou, a espanhola eu venci, o que errou me chamou, o mesmo eu perdi! Quem tá assistindo aqui, em como é assim, a sua atividade? Ah, que beleza! Oh, que beleza! Que felicidade! Adoro! Adoro! Janela de comércio, de abrigo, com as mãos coloridos, se nutrir na euforia! Não há tristeza que possa suportar, tanta alegria! Um bom te convida, pra festa da vida, vou me vingar, é carnaval! Quero em minha casa, de pele grita, tenho chá da minha noite, a te fazer mal! Um bom te convida, pra festa da vida, vou me vingar, é carnaval! Hoje é batalha de flores, forço de amores, na avenida central, vou! Eu tô na multidão, seguro a chuqueta, e não vou no cordão! Cheguei para bailar, só penso em quem seja, e volta a tua luz, acende novamente! Exalta os heróis da nossa gente! Tia baiana, curambeira, alma africana, no samba firma bandeira! Tia baiana, curambeira, alma africana, no samba firma bandeira! A totô Odolu, a totô Babá, proteja com seu chachará! E chegaram oleões, pelo mar, pelo céu, recebidos, cumprimos o nosso papel! Vou te chamando. Quando dei, vem! Modelada de emoção, derramei! O viradouro, resgatando a memória do maior carnaval da história! No campo dei, vem! Modelada de emoção, derramei! Sou viradouro, resgatando a memória, o maior carnaval da história Enfim de um perdedor ao dia, chega de confinamento Raiou a liberdade na folia, a guerra acabou, a espanhola eu venci O que é bom me chamou, o medo eu perdi Entrar a gente, em modo é assim, a sua batilidade Oh, que beleza, que feliz que tá aqui Janelas de começo de abril, o asponso colorido, ciclo clima de euforia Não há tristeza que possa suportar, tanta alegria O bom te convida, pra festa da vida Vou me vingar, é carnaval Quero enviar de carnaval, tenho chá da meia-noite, já de paga O bom te convida, vem pra festa da vida Vou me vingar, é carnaval Hoje a batalha é difícil, forços e amores Na avenida central, eu tô Eu tô na multidão Segura a chupeira, virando no portão Cheguei para bailar, só pensa em festejar E falta a tua luz, acende novamente Exalta os heróis da nossa gente Tia daiana, turandeira Alma africana, no samba, firma a bandeira Tia daiana, turandeira Alma africana, no samba, firma a bandeira Adotou o bolo, adotou o babá Seu panço dele, vem pra festa da vida Seu panço dele, vem pra festa da vida E chegar no meu anjo, eu vou marcar o céu Os perigos cumpridos, o balso da fé Quando tem direito, vou devagar a devoção Derramei o virador, recantando a memória O maior carnaval da história Seu banto delirei, poderadas de emoção, derramei Sou viradouro, resgatando a memória do maior carnaval da história Seu banto delirei, poderadas de emoção, derramei Sou viradouro, resgatando a memória do maior carnaval da história É o som do bem viradouro